A Ponte fez um jogo de muita disciplina, de muita vontade, de entrega técnica e tática. 80% de posse de bola para o Corinthians, 29 finalizações do Corinthians contra 5 da Ponte, 16 escanteios contra 1 da Ponte. Só que a Ponte foi competente em dois aspectos, na marcação e quando teve que fazer o gol, foi mais competente que o Corinthians venceu a partida. O futebol apresenta isso e não dá para discutir. Contra a eficiência dentro de um jogo de futebol, não tem discussão. A Ponte veio com um propósito, veio com uma estratégia perigosa, ela sofreu mais no primeiro tempo do que no segundo. O intervalo do jogo, a Ponte que sofreu muito na entrada da área, existia uma confusão de quem pega quem ali, porque o Corinthians tem muita flutuação com seus meias e seus atacantes. O problema estava ali no Léo e no Ramon, mas no intervalo do jogo, o Brigatti ajustou e aí deu o ajuste final quando ele trouxe o Luiz Felipe, tirou o Elvis, trouxe o Luiz Felipe para a lateral direita, corrigindo um erro de marcação que o Igor Inocenso estava apresentando ali pelo lado direito de marcação da Ponte. e colocou o Igor Inocenso e foi para o meio campo, no lugar do Elvis, porque como a Ponte veio com a estratégia de marcar e jogar no contra-ataque, tirando a bola parada, o Elvis ficou perdido no jogo. Ele sempre acrescenta, mas da maneira que o jogo acabou se desenhando, ele acertou nas duas mexidas, na minha opinião. Essa é a entrada do Luiz Felipe, melhorou a marcação do lado direito e o Igor Inocenso também mais rápido para chegar nas bolas. Ele também deu um ajuste ali no meio campo. Acho que o Brigatti foi muito feliz nessa escolha. A Ponte sofreu, não tinha outro jeito. Todos nós sabíamos que a partida seria muito complicada. E veja, apesar da derrota, o Corinthians se complica muito em termos de classificação. Vai ter que ganhar duas partidas e torcer para os seus adversários de chave não realizarem os pontos necessários para a classificação. O Corinthians se complicou muito, não é? Para ter uma ideia, o Corinthians trocou 594 passes certos contra 159 da Ponte. Fora os escanteios e chutes a gol. Foi, em termos estatísticos, uma vantagem muito grande para o Corinthians. Mas se o Corinthians conseguiu entrar perto, dentro da área e perto da área no primeiro tempo e no segundo tempo, não aconteceu isso. Só levou o perigo o Corinthians na bola parada e cobrança de escanteio. Do restante, a ponte se fechou direitinho. A zaga realizou um trabalho muito firme, muito competente. O Pedrão, de novo, foi muito bem. Enfim, um time que está demonstrando a cada rodada. O Ramon Carvalho e o Leonardo, muito criticado pela gente, subiram de produção e a ponte está de parabéns. Mereceu o resultado, o resultado construído com muito suor e com competência da estratégia à execução. Edu. Mereceu o resultado, o resultado construído com muito suor. Vamos lá.